Eles pensam que é bruxaria Mas eu trabalhei sempre calado, noite e dia Nada eles que sabem, não estão nele na correria De norte a sul, tão fazia estrago na via Estrago na via Não estão nele na correria E esses motherfuckers pensam que isto é bruxaria Nada é que fácil, mas simendo até brilha Porque antes do sucesso, acredito, eu já sabia Eu já sabia Não estão nele na correria E esses motherfuckers pensam que isto é bruxaria Nada é que fácil, mas simendo até brilha Porque antes do sucesso, acredito, eu já sabia Eu já sabia Ei, atividade pra frente Não estão nele na speed imanente Firmeza pra manos na munte Nunca te quebra corrente Qualquer coisa que bume este tirantoki Não estão na linha de frente Ontem este duvido, agora vocês te acredita Mas nunca se te carinte Não estão nele na devidade E te faze grana, faze irmandade Eu só te chilo com grossas, tu andas com damas menores de idade Se me vires na street e não me dirijas mais a palavra Já te faze minha parte e com o Manu Azequiel em a Barça Eu pensei que é bruxaria Mas eu trabalhei sempre calado, noite e dia Nada é que eu soube e não está nele na correria E norte a sul, te faze estrago na via Estrago na via Estrago na via Não está nele na correria E esses motherfuckers pensam que isto é bruxaria Nada é que é fácil, mas simeno até brilha Porque antes de um sucesso, acredito, eu já sabia Eu já sabia No stand-in da correria E esses motherfuckers pensam que isto é bruxaria Nada é que é fácil, mas simeno até brilha Porque antes de um sucesso, acredito, eu já sabia Eu já sabia Motherfuck, isso nunca foi bruxaria Eu já sabia que subia porque sempre que eu cuspia havia tremores Tembores, marcavam a minha correria O pipa o dia que eu sentia a cena fria que mata a dor E ainda lembro dos vossos insultos que acabavam sempre Em contos vultos, apagam as marcas, só fica a dor E eu nunca vou deixar os meus trovos por uma dama que não ama Só quem ama grana, fama e roubas para o corpo Prenas, manda vir rappers para pôr num churrasco Porra da dama abusada da merda, quer me chupar com o batom que tu compraste Dá para Beyoncé, mas cara a cara, não dá para ter que a foda Como é que queres a chave da minha alma se não paras de olhar para a chave do meu pôr Eles pensam que é bruxaria Mas eu trabalhei sempre calado, noite e dia Nada é esquecer e não está nele na correria De norte a sul, te fazia estrago na via Estrago na via